Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu me enlouquei o meu povo, no alto e negro, no alto e no alto, Eu me enlouquei se você morreu. Quando uma deijadeira querem te parar, Queremos desenhar tantos espaços, Não passa a mão no seu abraço. Quando uma deijadeira querem te parar, Queremos desenhar tantos espaços, Fui posando no seu abraço. No seu abraço. Eu me enlouquei o meu povo. 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 Eu me enlouquei o meu povo! Fica feliz, parando se sentir realizado Nem dizer que nem quando eu vou ver que vocês erguem Fiquem em frente, eu sou a direção Só você, só você Só você, só você Só você, simbilidade E Deus fica vivente Que nem então eu sou isso Não é amul, não é amul Amor Encarna o dia da pessoa, e ela tem o seu externo, e para o bem Pra acabar, tudo a ser fechado, se o caixa mesmo, a salva-feira, para o confronto desse alguém Quando o destino é a minha vez, se passa o seu externo, pra falar, você fica feliz Enquanto se sente bem, avisado, me dizer que encontrou Compreendo o que eu sempre quis Vamos chorar, me chorar, me enganar Quando o corje que se lume Quando sua sensibilidade me dedica Compreendo o que, com o ato Isso é amor Amor, amor, amindade na casa, saiba em tabu Isso é amor, amor, amindade na casa, saiba em tabu Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É fácil, dizem que eu não compro e não deixei de medo Mas eu não sabia o que passar aqui dentro Se eu roubaro o meu coração, não me pode falar É fácil, lançar naquela porta e dizer o que vai embora Se a piedade dele, eu toro a nossa história A questão da minha vida me faz no mar Meu ego é nosso alto, no seu mundo já vai descartar Antes de você ter vindo, eu já estou me lembrando Alô, amor, eu tenho cuidado, é tanto esquecer A cada vez possível amar de você Eu não sei mais o que pode ser Alô, amor, eu tenho cuidado, deixa a mão em corações Para colocar seu pé, não me chora no alto Só te me lembro pra dizer que te amo Tchau, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Tchau